Música Olá pessoal, estamos mais um dia aqui na colina do encontro no Parque Eduardo VII, local em que aconteceu o primeiro encontro do Papa Francisco com toda a juventude que está presente, que está participando desta edição da Jornada Mundial da Juventude. Nós pudemos participar ontem deste encontro, que foi muito emocionante. Também a gente conseguiu ver a felicidade dos jovens em poder passar por perto do Papa Francisco, em poder ouvir o que ele tinha a dizer na celebração, na cerimônia de acolhimento. Foi um momento bem legal. Hoje na coletiva de imprensa nós tivemos algumas informações, alguns dados mais oficiais e compareceram cerca de 500 mil jovens, 500 mil peregrinos aqui no campo, na colina do encontro. Então já é um número maior do que os números de peregrinos que são inscritos de forma oficial na JMJ. 500 mil peregrinos por aqui, circulando na rua de Lisboa, com o intuito de ver o Papa Francisco, de vivenciar a Jornada Mundial da Juventude. Neste mesmo local, hoje vai acontecer a Via Sacra, um momento também que promete muita emoção. Isso porque nós temos essa tradição na Igreja Católica de vivenciar e usar este momento da Via Sacra para refletir sobre temas importantes, principalmente porque é algo que retrata os últimos momentos de Jesus antes de ser crucificado. Então neste momento a gente já está aqui vendo os jovens chegar, agora é um momento de alegria, é claro, mas também muita expectativa para esse momento de oração e reflexão que vai acontecer à noite, hoje no final da tarde. Esse ano o tema da Via Sacra vai falar um pouco sobre a vulnerabilidade, vai falar sobre as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então realmente vai falar diretamente com o jovem. É uma linguagem que o jovem vai conseguir até entender de forma fácil justamente por isso, por ser temas e dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Outro dado legal da gente mencionar aqui hoje é que ontem eu comentei com vocês que eu estive presente na Cidade da Alegria e lá neste espaço da Cidade da Alegria tem o Parque do Perdão, que é um local que tem confessionários para que os jovens possam se confessar com os padres que estão também servindo, estão como voluntários lá para atender esses momentos de confissões. Então são cerca de 150 confessionários, 11 horas de confissões por dia, então desde de manhã até o final da tarde os jovens podem ir para lá para se confessar, é um momento bem importante, afinal, Jornada Mundial da Juventude, um encontro da juventude católica do mundo todo e principalmente com o coração aberto para realmente voltar transformado para casa. Nós mesmo da nossa equipe já falamos, nós viemos para cá de um jeito e com certeza não vamos voltar da mesma forma por tudo que vivemos aqui, por conhecer pessoas novas, por compartilhar e, claro, por ouvir o que o Papa tem a nos dizer. Eu continuo pedindo para vocês continuarem acompanhando a nossa cobertura, tanto da TV, da rádio, aqui no Portal A12, aqui no YouTube, na Aparecida ao Vivo e, claro, no Portal A12, a12.com.br.jmj. A Priscila também tem criado alguns conteúdos lá no Instagram, nas redes sociais dos Jovens de Maria que você pode acompanhar lá. Então não perca nada do que a gente está fazendo, porque com certeza é com muito carinho que a gente está fazendo tudo isso aqui nessa missão de aproximar você de Lisboa, aproximar você da Jornada Mundial da Juventude. Eu vou ficando por aqui, até mais! Tchau, tchau!